2 horas e 29 minutos, estamos de volta aqui agora no nosso estúdio em que vamos trazer o segundo dia da Sabatina Antena 10 com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Nesse momento decisivo oferecemos a você a oportunidade de conhecer as propostas e posicionamentos dos candidatos que querem conduzir a nossa cidade nos próximos anos. A TV Antena 10 reforça o compromisso com a democracia, proporcionando um espaço de diálogo e transparência. Acompanhe a entrevista e faça parte desse importante processo de escolha, sua voz, seu voto e o futuro de Teresina. Eleições 2024, o voto na Record. Para fazer os questionamentos aos candidatos, o bancada Piauí recebe os comentaristas políticos. Beatriz Ribas, boa tarde Bia. Olá, boa tarde Sayuri Sato, boa tarde a você, boa tarde Eliezer e também nosso amigo. E boa tarde especialmente a você que está em casa, nos dando a honra de ter a sua companhia todas as tardes. Boa tarde Eliezer. Boa tarde Sayuri Sato, Beatriz, boa tarde a toda a audiência que nos acompanha nesse momento. Vale lembrar algumas regras dessa nossa Sabatina. A ordem de candidatos foi definida por meio de sorteio, com a participação dos representantes de candidatos. Cada candidato terá 25 minutos para responder as perguntas. Assista pelo portal A10+, e também pelo YouTube. E o nosso sabatinado de hoje é o candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Vamos conhecer um pouco do perfil do candidato. Fábio Novo, de 50 anos, é jornalista e pedagogo. Possui uma longa trajetória de participação na política do Piauí. Natural de Bom Jesus, o candidato a prefeito de Teresina é solteiro e já foi candidato a vice-prefeito de Bom Jesus em 2004. Também foi candidato a deputado estadual nos anos 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Ele também já disputou como candidato a prefeito de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores em 2020. Atualmente, o Fábio Novo se apresenta como candidato pela coligação Juntos por Teresina, onde reúne cerca de 13 partidos e tem como seu vice o médico Paulo Mácio. Boa tarde, candidato. Bem-vindo a mais uma sabatina. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre... Havia uma expectativa da vinda do presidente Lula na inauguração do rebaixamento aqui da obra da Avenida João XXIII. Ele não veio à expectativa de que isso reforçasse a sua campanha. Então, eu tenho duas perguntas dentro desse mesmo tema. Há já uma indicação, alguma data para que ele venha até 6 de outubro para reforçar a sua campanha? E como é que tem sido essa sua estratégia de campanha de ligar a sua imagem à imagem de Lula? Isso tem gerado resultados em uma cidade que é historicamente resistente ao Partido dos Trabalhadores, já que nunca tivemos um prefeito eleito pelo PT aqui? Bom, hoje é um dia muito especial e mostra o resultado do trabalho do presidente Lula e do nosso time. O rebaixamento da Avenida João XXIII na altura da ladeira do Uruguai era uma obra que não terminava. Na hora que Lula assume a presidência da República, juntamente com o ministro Wellington Dias, com o governador Rafael e o nosso time, a gente busca os recursos. Um ano e oito meses do governo do presidente Lula, essa obra é entregue para a Teresina, um investimento de 50 milhões. Em um ano e oito meses, esse time já entregou para a Teresina a nova maternidade Dona Evangelina Rosa, a maior maternidade pública do país, com atendimento de excelência. A nossa estrada duplicada de Teresina até Demerval Lobão também ficou pronto. Outra obra importante aqui é o Viaduto do Mercado do Peixe, que também se arrastou muito. Então, a partir do momento que esse time assumiu, entregou para a Teresina essas obras. E vamos fazer muito mais. O presidente já autorizou também que a gente faça agora a duplicação de uma estrada super importante, que vai para o lugar mais populoso do Piauí, que é a região norte. Terminou agora o rebaixamento da Avenida João XXIII, agora é seguir com a duplicação de Teresina até Altos. Mas ele vem reforçar sua campanha? É para vir. Nós discutimos isso com o PT Nacional. O PT Nacional está discutindo. Ele é quem faz a agenda. Na semana passada, o próprio presidente manifestou o desejo de vir. Enquanto não vem, ele já está no nosso programa eleitoral, inclusive manifestando o seu apoio. Eliezer? Candidato, dentro dessa temática da mobilidade, eu gostaria de perguntar sobre transporte coletivo. O senhor tem defendido tarifa zero, uma proposta que muitas vezes enfrenta descrenças. É possível implementar um transporte eficiente, seguro e a custo zero para o usuário? É possível, Eliezer. Inclusive, eu acabei de trazer aqui em Teresina o deputado Gilmar Tato. Ele é um deputado federal por São Paulo e é o deputado que é presidente da frente parlamentar que defende no Congresso Nacional a tarifa zero. A tarifa zero, ela já existe em 120 cidades do Brasil. Bem aqui do lado, em Fortaleza, já tem a tarifa zero para os estudantes da rede estadual e da rede municipal. Do outro lado, em São Luís, também tem. Agora, o que nós temos que fazer primeiro? Isso não é no primeiro ano da gestão. Primeiro, a gente precisa ter um transporte funcionando. Então, no nosso plano de governo, no primeiro ano, é botar a frota para rodar. A frota que roda hoje só são 247 ônibus. Nós temos que ter entre 400 e 450. Vamos ter ônibus rodando, aí é que está o segredo, micro-ônibus e vans. Tem lugar que não precisa, é de um ônibus grande, mas cabe um micro-ônibus, cabe uma van. Então, nós já estudamos, já estudamos. Primeiro, a gente precisa ter uma frota. Hoje, Terezina está pagando 4 milhões e 500 de subsídio para manter o transporte atual. Nós temos que pagar mais, porque se está pagando 4 e 500 para manter uma frota que é de 247 e é insuficiente, tem que pagar mais. Então, observe, o sistema já tem que pagar a questão do subsídio. Então, nós vamos caminhar para uma tarifa zero, é questão de tempo. Então, nós vamos primeiro trabalhar para manter o que tem e ampliar e ter regularidade, para que as pessoas não passem duas, três horas no ônibus. Organizar esse sistema no primeiro ano, com ônibus, com micro-ônibus e com vans. Organizar as paradas, colocar também tecnologia para que as pessoas saibam efetivamente a hora que o ônibus vai passar. Colocar para funcionar o nosso centro de comando, que é um investimento que já foi feito na ordem de 30 milhões de reais e que não funciona. O centro de comandos é uma sala cheia de televisões que monitora as principais ruas e avenidas da cidade, que vai monitorar também os nossos transportes, que vão estar o quê? Com o chip, sabendo a hora que sai da garagem, a hora que passa na parada A, na parada B e na parada C. Quando você tem uma frota de 400, 450, aí sim você vai ter regularidade. A partir do segundo ano, aí a gente começa a botar frota nova. De onde é que eu vou tirar o dinheiro? O presidente Lula já colocou à disposição 100 milhões de reais para compra de ônibus elétricos. Como eu tenho também o apoio da bancada federal, vou trabalhar para trazer mais dinheiro. E aí vamos renovando a frota. O ônibus elétrico não gasta óleo diesel, não polui a cidade e vai ser um consumo menor, um consumo bem menor. Então o que vai acontecer? O sistema vai baratear o custo, porque hoje metade do sistema de transporte, o custo dele é o quê? É combustível e manutenção. O ônibus elétrico não tem uso de combustível, não tem manutenção e não polui. Mas tem um custo de implementação muito alto, está previsto também dentro desses recursos? Não tem custo de implementação muito alto, não. E numa possível gestão sua, quando isso seria implementado? Então eu estou te explicando. No primeiro ano bota uma frota para rodar. No segundo ano eu já vou colocando ônibus elétrico. No terceiro ano eu coloco mais ônibus elétrico. No último ano mais ônibus elétrico. Então a partir do momento que eu vou botando ônibus elétrico, a tarifa vai caindo. De 4 para 3, de 3 para 2, até você chegar na tarifa zero. E aí você vai me perguntar, tem como sustentar? Tem. As 120 cidades que implantaram tarifa zero, as pessoas começaram a ir e vir para o trabalho. Então tem gente mais trabalhando. Tem mais gente trabalhando. O que aconteceu com essas cidades? As cidades passaram a arrecadar mais, sem aumentar imposto. Cerca de 25% a 30% é o que coloca os estudos. E aí eu vou te dar um exemplo aqui concreto. Nós temos quase uma tarifa zero em Teresina hoje, que é o metrô. A tarifa do metrô hoje é R$1. Nesse momento, com a ajuda do presidente Lula, por isso que é bom nós termos aqui esse alinhamento, nós conseguimos destravar uma obra do metrô, que beneficia hoje principalmente a região sudeste. Então hoje estão sendo investidos R$300 milhões no metrô. R$200 milhões para consertar, modernizar todas as estações, trocar os trilhos, os dormentes. E R$100 milhões para comprar três novos trens. Hoje, uma viagem da zona sudeste do metrô até o troca-troca, você faz em 62 minutos. No próximo ano, em agosto, quando essa obra ficar pronta, só vai gastar 28 minutos. E aí o governador Rafael Fonteles tem discutido de dar a tarifa zero para o metrô, que hoje é uma tarifa social de R$1. Essa obra pronta também vai nos ajudar a revitalizar o centro. O centro precisa de mais gente. Então hoje o metrô transporta 4 mil pessoas por dia. No próximo ano, com essa reforma, modernização e três novos trens, vai transportar 12 mil pessoas por dia, sendo que, em vez de fazer uma viagem em 62 minutos, vai fazer em 28. Então vai ter tarifa zero no metrô e vai ter tarifa zero no transporte. Nós vamos fazer. Deputado, o senhor sempre fala da parceria governo federal, governo estadual e governo municipal para a implementação dessas propostas. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à sua campanha. Já tivemos em outros momentos históricos do país governos do PT, já tivemos governos estaduais do PT, mas ainda assim o Terezinense sempre se mostrou com uma certa resistência. O que muda, por exemplo, numa eleição como a desse ano? Bom, primeiro o próximo prefeito de Terezinha, e a sua pergunta é muito pertinente, ele vai ter que ser alguém que tenha capacidade de dialogar bastante. Nós vivemos um momento mais difícil da cidade. Problemas seríssimos na saúde, no transporte, falta de galerias, o recolhimento do lixo, que é uma coisa básica. Então o próximo prefeito de Terezinha vai ter que ser alguém que dialogue bastante. Então eu tenho essa predisposição, que é da minha pessoa, de sempre dialogar bastante. Acabei de ser líder do governador e dialoguei com todos os deputados, amadureci muito mais ainda e aprovamos os projetos do governador Rafael Fonteles, que hoje faz uma gestão vitoriosa, reconhecida nacionalmente. Então nós vamos ter que ter esse diálogo. Sou amigo do governador, mas sou amigo também de todos os deputados, os 30 estaduais, quem é governo e quem não é. Sou amigo de toda a bancada federal. E sou amigo do presidente Lula. Então reúna essas condições de dialogar para trazer mais recursos para a gente reconstruir a cidade de Terezinha. E veja, esse é um momento ímpar. Não é um momento de partidos, não é um momento de ideologias. Por isso que a nossa coligação se chama Juntos por Terezinha. Juntos por Terezinha esquecendo diferenças políticas, Juntos por Terezinha pensando primeiro na cidade, naquela pessoa que precisa de uma consulta, naquela pessoa que está precisando de um exame, naquela pessoa que está precisando de um transporte. Então hoje nós não temos só o maior, nós temos o melhor time. Porque é um time que consegue dialogar com todas as esferas e com certeza vai ter portas abertas para trazer mais recursos e fazer mais por Terezinha. E aqui vou lhe dar novamente exemplo de, no momento que a gente tem a oportunidade de fazer, faz. Lula se torna presidente, Rafael vira governador, Wellington Dias é ministro. Hoje é um dia lindo para Terezinha. Está aí o rebaixamento da Avenida João XXIII sendo entregue. Poderia ter sido entregue antes. Eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Na hora que nós tivemos a oportunidade, a gente fez. Viaduto do Mercado do Peixe, eles poderiam ter feito. Tiveram presidente, não fizeram. Lula entrou, Rafael virou governador, Wellington Dias ministro, juntou com a bancada federal, nós fomos lá, pedimos, o viaduto ficou pronto. Nossa estrada de Terezinha para Demerval Lobão, da mesma forma, foi concluída. Quem ganha com isso? A cidade. Então, eu quero aproveitar esse momento que a gente tem pessoas que gostam da cidade, que querem fazer e que quando tem a oportunidade, faz. E aí vou te lembrar aqui também um pouquinho do passado. Todas as vezes que Lula foi presidente, sempre ajudou Terezinha. Foi assim com a HUT e o HUT passou 20 anos. E lá atrás, quem quer voltar, teve presidente e teve ministro da saúde do seu partido. E não terminaram a HUT. Lula chegou junto com o Hélito, terminou a HUT. Lula chegou junto com o Hélito, quando teve aquela cheia, fez o dique do Puti. Terminaram também o hospital universitário. Então, se eu tiver uma chance, tenho certeza de uma coisa, Terezinha, eu vou fazer. Ainda dentro desse tema, candidato, muitos dos seus projetos preveem uma parceria entre o governo federal e o governo estadual. Mas pode haver uma mudança de cenário em 2026. Como é que ficaria, então, a execução desses projetos que dependem muito dessa parceria com o Estado e também com o governo federal? Não vai haver mudanças de cenário, pelo contrário. Eu acredito muito no que o presidente Lula está fazendo, é muito sólido. Observe hoje o PIB, novamente, que saiu. De novo, o Lula provou que o que ele está fazendo está certo. O Brasil crescendo acima do restante do mundo. Observe o que aconteceu agora. Mais empregos sendo gerados. Observe essa semana o que aconteceu no Piauí. A presença do ministro Elton Dias, do governador Rafael Fonteles, relançando o programa Minha Casa Minha Vida. Aqui em Teresina, tudo o que tem feito, você que é teresinense sabe do que eu estou dizendo. Ali depois do Rio Puti, quando você passa a ponte do Mocambinho e vai para a região da Santa Maria da Codipe. Tudo o que tem de construção foi Minha Casa Minha Vida. Quantos empregos não gerou? E nós passamos, o governo anterior todo, acabaram com o projeto Minha Casa Minha Vida. Construção civil é uma das áreas que mais gera emprego e renda. E agora, essa semana, nós vimos aqui. Os primeiros contratos sendo assinado serão cerca de 3 mil moradias. Nesse momento, 3 mil moradias. Quanto não gera de emprego? É o pedreiro, é o carpinteiro, é o eletricista, é a loja de material de construção. É muita coisa que vai acontecendo. Candidato, vamos falar mais do ponto de vista local, sobre as suas propostas, sobre os seus planos. Um deles diz respeito à reestruturação administrativa, criação de secretarias. A gente sabe que a população, de certa forma, tem uma resistência a respeito disso. Como é que o senhor pretende superar esses desafios? E sem comprometer o funcionamento da prefeitura. Muita gente diz que a criação de secretaria é para trazer para perto os grupos políticos que estão ali caminhando com o senhor nesse momento. Não, não é isso. Primeiro, eu vou criar a secretaria municipal para incluir as pessoas com deficiência. Por quê? Porque Teresina tem mais de 200 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu estou falando de um quarto da população. Então, como é que você não tem um órgão no município para cuidar de um quarto da sua população que tem deficiência? É uma cidade que não tem acessibilidade? É uma cidade que tem hoje, e eu andei, nos mais de 130 bairros de Teresina, em pelo menos metade eu vi mães que têm filhos autistas e que não conseguem um laudo. Mas eu vi também o desespero delas, que não conseguem colocar suas crianças na escola. Como é que nós não vamos cuidar? Eu estou falando metade dos bairros de Teresina, eu vi uma mãe que tem pelo menos um filho autista. A secretaria de Assistência Social não abarcaria? Não, não. Veja só, o modelo de sucesso, quando se criou a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, o que foi que nós ganhamos? A cultura da acessibilidade, nós ganhamos o CI. Não é importante o CI que nós ganhamos aqui para Teresina. Então, você precisa ter uma política afirmativa todos os dias. Então, isso é muito importante. E eu estou falando de mais de 200 mil teresinenses que têm algum tipo de deficiência. As demais, eu não estou criando, eu estou transformando. Fundação Cultural em secretaria, a Empresa de Tecnologia em uma secretaria também, com atribuições maiores. É isso, para que a gente possa atender as reais necessidades da população. E quem está dizendo isso não sou eu. O nosso plano de governo foi o único plano de governo que fez o maior processo de escuta de Teresina. Então, nós abrimos um site para ouvir o que as pessoas queriam. Nós fizemos reuniões nas zonas de Teresina. Nós visitamos todos os bairros. Então, o que está no meu plano de governo é o que o povo de Teresina me deu de feedback nas minhas andanças pela capital. Candidato, nós temos mais 10 minutos de Sabatina. Eliezer? Candidato, o centro de Teresina vive uma problemática, uma circunstância bastante adversa. Está menos habitado, com a maior presença de pessoas em situação de rua, vendedores autônomos dispersos. Qual a sua ideia para resgatar o centro de Teresina e dar um papel mais protagonista ao centro da capital? Então, eu estive no centro, me reuni com a CDL, com os lojistas, com a população e também é o único plano de governo que coloca a criação da coordenação que vai cuidar especificamente do centro. Como é que nós vamos fazer? A questão dos centros históricos, todos passam por isso. As pessoas deixam de ir e vão se distanciando mais. Então, precisa ter atrativos novamente de volta para o centro. A questão cultural, revitalizando os espaços, porque você geralmente está na área histórica. Vou te dar aqui um exemplo concreto que eu ajudei a fazer. Igreja de São Benedito é um símbolo de Teresina, teve aquele problema, nós ajudamos na recuperação. Depois que a igreja fica pronta, ela triplica o número de visitas, de casamentos, de batizados, quer dizer, voltou a ter vida. A mesma coisa com o Teatro 4 de Setembro. Depois da grande reforma que fizemos, volta a ter vida e volta a ter uma agenda o ano inteiro, recebendo, inclusive, muitos artistas e uma programação como o Projeto 6 e Meia. Biblioteca com o Mel de Carvalho, histórica, estava fechada, fizemos a reforma, ajudamos, reabriu, atende hoje 300 alunos por dia que vão lá para fazer as suas pesquisas. Três escolas, música, dança e teatro, colocam mais de 3 mil pessoas por dia no centro através dessas escolas. Tem que ter um viés para a cultura, tem que ter um viés para a habitação popular, nos prédios abandonados fazer a habitação popular em cima. Preferência para quem trabalha no centro, é mais barato fazer as habitações. Tem linhas para isso através do projeto Minha Casa Minha Vida. Dá vida também às nossas praças. Fazer corredores culturais. Eu penso em fazer um corredor e vou fazer um corredor cultural. Por exemplo, Igreja de São Benedito, foi feita, tem que fazer a praça. A menor avenida do mundo, Antônio Freire. Aí você vai revitalizar, bota cafés, monta uma programação cultural, tem que fazer a revitalização da Praça Pedro II, já tem o Teatro 4 de Setembro que foi feito. E agora o Cine Rex, o governo vai desapropriar e fazer uma escola de audiovisual. Então essas intervenções todas fazem com que você bote gente. Aí, na Praça Pedro II, pode voltar a ter a feirinha, que no passado tinha. Então você vai dando vida. Então vai vendo como é que você pode ir colocando políticas prioritárias de revitalização no centro da cidade. E aí estudar, por exemplo, transporte para o centro, que não tem hoje. O grande problema do centro é que depois de 5 horas da tarde, como não tem mais transporte, fica abandonado. Candidato, nosso tempo está esgotando. Gostaria que o senhor fosse mais pontual nas suas respostas para a gente tratar de outros temas. Sete minutos ainda. Candidato, queria falar sobre a saúde, que é uma questão muito delicada que nós temos atualmente. Eu li o seu plano de governo e vi que fala bastante sobre a parte digital, também nesta área da saúde. O que é muito parecido com o que o governador Rafael Fontelli já faz. Só que a gente acompanha diariamente relatos da população sobre a falta do básico. Remédio, falta de profissional, UBS sendo interditada. Então eu queria saber, na realidade, o que é pensado para o básico. Antes da gente chegar na parte do digital, o que é que está sendo pensado para o essencial, que em muitas unidades de saúde não tem? Primeiro eu vou te responder que o digital hoje é básico. Ninguém mais vive sem um celular. E a partir do celular eu já te respondo como isso é básico. Você pode fazer 12 tipos de consultas. É isso que eu estou falando da saúde digital. Hoje as pessoas não têm acesso a uma consulta de uma especialidade. Você vai poder fazer com o celular, um cardiologista, um dermatologista, até o psicólogo. Você pode fazer. A saúde digital, como é que funciona? Agente comunitário de saúde com um computador de mão treinado, cadastra as pessoas. Lá na unidade básica de saúde vai ter uma sala digital. Nós vamos preparar essa sala. 12 tipos de consultas você vai fazer a partir dali. E vai ter também um médico presencial para fazer o encaminhamento necessário. Sim, e lá no Piauí Saúde Digital? Isso. Aí fez o encaminhamento necessário, eu vou criar na cidade 4 zonas que vai ter um local para fazer exames. As centrais de exames. Então você vai chegar na unidade básica de saúde, vai ter o médico presencial e vai ter 12 tipos de especialidades de consultas digital. Precisou fazer o encaminhamento do exame? Vai ter um centro para fazer os exames de fezes, de urina, de sangue, ultrassonografia. Em cada zona da cidade um centro é de exames. Cada unidade básica de saúde, para você entender melhor, vai ser, digamos assim, um mini Lineu Araújo. Porque hoje as consultas de especialidades só tem no Lineu Araújo, que não dá conta. Aonde se implantou a saúde digital, resolveu o problema de consultas e exames. Está aqui Piripiri, que é um caso de sucesso. O Ministério da Saúde veio, lazerou a fila. Primeiro de consultas, depois de exames. Bom, no básico, voltar que o médico da saúde da família tem o carro, que não tem hoje, para ir na casa das pessoas. Os remédios obrigatórios eu vou fazer melhor. Vou comprar e vou colocar o mototáxi para entregar na casa da pessoa. Então, não vai ter desvio? O mototáxi entrega diretamente na casa da pessoa. Vamos fazer tudo de forma planejada. E ainda estou dando renda para uma categoria que precisa muito em Terezina. Eliezer? Candidato, como é que tem sido a sua aproximação, o seu entrosamento, especificamente com o grupo evangélico de Terezina? Eu sou um candidato e acho que qualquer candidato que quer ser prefeito de Terezina tem que dialogar com todo mundo. Porque Terezina é uma cidade diversa. Você vai ser prefeito de todos, de quem é evangélico, de quem é católico, de quem é espírita, de quem não tem religião nenhuma, que é ateu. É uma cidade diversa. Então, estou muito maduro para isso. Minha relação é muito boa com todos os segmentos religiosos na minha vida inteira, por onde eu passei. Eu sou católico, tenho amigos evangélicos, ajudo igrejas e acredito que o papel das igrejas todas, evangélicas, igrejas católicas, os terreiros também, todos podem ser o braço social do Estado, aonde a prefeitura não chega. Tem evangélicos, igrejas evangélicas que fazem trabalhos belíssimos, recuperando pessoas que têm dependência química. Tem igrejas católicas e padres e associações católicas que cuidam de pessoas idosas. Nós temos é que reforçar essas parcerias do município. Então, eu vou reforçar essas parcerias. Tem terreiros que fazem, inclusive, um papel social extraordinário nas suas comunidades. Então, aonde já tem esse braço, eu não tenho o que inventar. Eu tenho que chamar todo mundo em favor de fortalecer esses laços nas comunidades. E isso as igrejas fazem muito bem feito. Candidato, em um eventual segundo turno, em que o senhor seja um dos candidatos, o senhor vai buscar apoio dos outros candidatos que não lograram êxito? Doutor Pessoa também pode ser um parceiro seu em um segundo turno? Olha, vocês sabem da minha posição que foi na eleição de 2020. Eu não votei no prefeito atual. Tenho as minhas críticas à atual gestão do atual prefeito. Não me sinto à vontade. Eu acho que você tem que ter um certo limite de onde você faz as alianças. É um projeto que não deu certo pela cidade. Eu torcia para que desse certo. Ninguém quer que dê errado porque é ruim para todo mundo. Mas eu quero vencer a eleição logo no primeiro turno. Estou trabalhando para isso de outurnamente. E as últimas pesquisas que têm sido divulgadas, pesquisas sérias de institutos renomados, como, por exemplo, o Instituto Datamax, que foi o instituto que mais acertou resultados de eleição para governo, como outros institutos acertaram. Aliás, os institutos piauiense, a grande maioria, acertaram. Nos coloca numa posição boa. Vamos trabalhar para a gente conquistar mais votos e vencer a eleição logo no primeiro turno. Candidato, mas o senhor descartaria? Porque nas pesquisas, no geral, a outra pessoa pontua ali em terceira posição. Então, querendo ou não, ainda tem um percentual de votos. Num eventual segundo turno, o senhor ia descartar esse apoio? Rapidinho. Veja só, eu já coloquei claramente. Eu acho que a gente tem que ter um limite. O meu limite é esse aí. Eu não gostaria, não desejaria. Não está no meu perfil. Então, eu consegui fazer uma ampla aliança, uma frente em favor da reconstrução de Teresina. Senhora, se a minha frente chama-se uma frente de reconstrução, como é que eu estaria recebendo apoio? É um pouco complicado. Candidato, o senhor tem menos de um minuto para as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco aqui dos meus projetos para Teresina. Conheço a cidade toda, vivo aqui, já tenho serviços prestados por Teresina. Quero emprestar essa minha experiência para fazer mais pela cidade de Teresina. E acredito que por todo momento difícil que a cidade vive hoje, é preciso união. E nós conseguimos unir a população, líderes comunitários, líderes políticos, o governador Rafael Fonteles, o presidente Lula, em favor da reconstrução da nossa cidade. Então, pense com muito carinho, peço o seu voto. Quero ser o prefeito de Teresina para fazer muito mais por Teresina. E nesse momento difícil que a cidade passe, a gente precisa de união. E acredito que nesse momento, o apoio do presidente Lula, do governador Rafael e desses líderes que nós conseguimos construir o apoio, serão importantíssimos para ajudar a Teresina. Veja o exemplo aí hoje do que nós acabamos de entregar para a cidade, que é justamente o rebaixamento da ladeira do Uruguai, lá na João 23. Obrigada, seu tempo acabou. Obrigada. Muito obrigado. Boa campanha aí. 33 dias o senhor estava fazendo as contas, né? Vamos lá. Até a próxima. Olha só, amanhã a gente continua com a sabatina da TV Antena 10, com o candidato do União Brasil, o doutor Silvio Mendes, sempre a partir das 2 horas e 30 minutos aqui dentro do Bancada Piauí. E aí eu tenho uma notícia para você agora, essa notícia é para você que ama a praia de Barra Grande, chegou a sua grande oportunidade de ter um chalé em uma das praias mais procuradas pelos turistas do Piauí. Já pensou ter um chalé suíço para você aproveitar com sua família? Ou para investir mesmo? Esta é a sua chance. Chalé suíço em condomínio fechado na avenida principal de acesso à praia a 5 minutos da areia, com suíte, varanda e garagem para dois carros por apenas 100 mil reais. Isso mesmo, você ouviu, só 100 mil reais. Quer conhecer de perto o novo empreendimento? A gente é sua visita, o telefone está no vídeo. Agora, voltando aqui para o nosso belo cenário da sabatina, quero a análise de vocês, começar pela via. Como foi o desempenho ao seu olhar do nosso sabatinado de hoje? Sayuri, eu acho que normalmente há uma característica e um padrão de comportamento. Quando a gente olha, por exemplo, para a postura do Rafael Fonteles, para a postura do Fábio Novo, normalmente eles tendem a não alterar o tom, não alterar a voz, eles respondem muito calmamente a todas as perguntas. Então, acredito que é até algo, assim, incomum entre os candidatos. Imagino que ele se saiu bem, assim, pelas perguntas, conseguiu aproveitar o tempo para falar muito das propostas dele, de se desviar um pouquinho ali de alguns assuntos que pudessem ser mais desconfortáveis. Ele aproveitou muito bem o tempo. Ele é, Zé? Bom, primeiro dizer que o deputado Fábio Novo, como candidato à Prefeitura de Teresina, vem mantendo os seus discursos de forma coerente. As bandeiras que ele levanta desde a pré-campanha, ele mantém até hoje. Então, são propostas realmente padronizadas. E o aspecto de grupo é o que reforça ele, porque ninguém é candidato de si mesmo e nenhum gestor trabalha por uma mente única. Então, no aspecto de grupo, ele tem, sim, de ser destacado nesse processo. Obrigada, Eliezer. Obrigada, Beatriz. E amanhã a gente se encontra em mais uma Sabatina e você de casa, junto com a gente, sempre a partir das 2h30, mas o Bancada Piauí começa às 2h10. Eu espero você. Até amanhã. Tchau!